Fala corredores, tudo bem? Ficou faltando falar de um tema importantíssimo, mas que só foi divulgado agora recentemente. O vídeo de hoje é sobre os postos de hidratação das provas, sim. Com alteração de percurso, eles tiveram que ser reposicionados, então demorou um pouquinho para sair, mas agora estão aí e eu vou mostrar para vocês em detalhes, tanto o mapa quanto a descrição de cada um que eu olhei ali um por um, para ajudar na sua estratégia para as provas, beleza? Os postos de hidratação que teremos água da Minalva e Gatorade, sim. A Maratona do Rio tem zotônico Gatorade, além de postos com médicos, enfermeiros, massagistas e banheiros. Vou então falar com vocês agora todos direitinho, beleza? Começando então pela meia maratona. Meia maratona que tem sete postos de água, três postos de Gatorade e quatro postos de ajuda, com médico, massagista e banheiro. Vamos lá então detalhadamente cada um deles? Olha o mapa aí então. KM 3.5, água, Gatorade e posto de ajuda. Entre Ipanema e Copacabana, quase chegando em Copacabana já. KM 6.8, água, posto de ajuda no final de Copacabana. No KM 9, chegando já em Botafogo, passando dos túneis, Gatorade e posto de ajuda. No KM 11.8, lado oposto da chegada, água. No KM 15, lá no centro depois do aeroporto, água também. Já no 17, um completão. Água, Gatorade e posto de ajuda. Já vou fazendo a volta do centro do Rio. No KM 20, aquele respiro final pra você chegar na prova, hein? Água, logo depois do monumento às pracinhas. E na chegada, água e Gatorade. Pegou então? Vai correr a meia? Monta a sua estratégia de acordo com esses postos aí. Já vê mais ou menos aonde você vai tomar o seu gel. Porque aí você vai ter condições de tomar o gel e tomar água logo em seguida. Atenção! Água da Minalba em copinho. Não vai ter garrafa. O ano passado teve garrafa devido à greve dos caminhoneiros. Gatorade. Antes que perguntem. É copo aberto. Gente, a Gatorade é que monta os postos. Não é a Maratona do Rio que pede se é copinho, se é sachê, não. É a Gatorade que determina. Beleza? É no mundo inteiro isso. Forma fácil de tomar o Gatorade. Pega o copinho, quebra ele, ó. Vira assim, ele vira tipo um funilzinho. Toma ele e vai. Ou faça como eu. Pega o copo, reduz a velocidade. Eu dou três passos caminhando. Viro o copo e vou embora. Não perco tanto tempo assim. Pra não ficar todo melado. É aquela coisa, né? Dada a dica do Gatorade, vamos então agora pra turma da Maratona, hein? Já na Maratona serão 13 postos de água, 6 de isotônico, 2 de alimentação, 1 inclusive não tá no mapa, é a primeira mão que eu vou contar pra vocês e 7 postos de ajuda. Vou falar então detalhadamente a partir de agora. Coloca no mapa aí. Começando pela água, KM4 da prova. No KM7, água e Gatorade já saindo do túnel. A primeira passagem pelo túnel. KM9,5, água. No outro lado do túnel já voltando pra entrar nele novamente. KM13, um completão. Água, Gatorade, posto de ajuda, já no centro do rio. KM16, no lado oposto da largada, próximo ali, água. No KM19, água e um pouquinho à frente, isotônico e posto de ajuda. Os dois são na enseada de Botafogo antes de entrar no túnel pra Copacabana. KM22, água, entrando em Copacabana já na Avenida Atlântica. KM24,8, no final de Copacabana, completão. Água, Gatorade e posto de ajuda. KM28, quase no fim do Leblon, água e posto de ajuda. No KM31, quase no final de Ipanema, já voltando pro sentido final da prova, água. No KM33, entrando em Copacabana, alimentação e Gatorade, além de posto de ajuda. Teremos biscoitos da Adria, biscoitos doce e salgado. KM34, água. No KM35, novidade, hein? Tangerina e banana, esse inclusive não tá no mapa. KM36, água, posto de ajuda na divisa de Copacabana com o Leme. KM39,5, completão. Água, Gatorade, posto de ajuda, já fazendo retorninho na Urca. E no final da prova, água e Gatorade. Facilitou então? Anota, pausa o vídeo, faz ali sua estratégia de onde você vai tomar o gel, onde vai tomar o Gatorade. Mesma dica, Gatorade é copo aberto, faz aquele funilzinho e vira. Vai tomar água, é água de copinho da Minalba. Atenção, se você não treinou com o Gatorade, não use. Porque senão você pode ter algum tipo de problema, desarranjo intestinal. Nas provas, tanto na meia quanto na maratona, faça tudo o que você fez nos treinos. Ah, mas Fio, vai ter o Gatorade lá. E se faça mal? Então não use. Não usou no treino? Não usa. Beleza? Outra dica. Um monte de gente me perguntou, a prova dá gel? Não. A prova não dá gel, tá? Algumas provas pelo Brasil fornecem o gel na prova. Eu, inclusive, sou contra por um único motivo. É um gel de uma marca que você não está acostumado, que não conhece, um sabor diferente. A pessoa que está distribuindo o gel está no sol. Ou você vai pegar aquele gel molenga, vai tomar e dor de barriga. Então use tudo o que é seu. Treinou com aquele gel específico? Use ele na prova. E fim de papo. Beleza? Tá aí, então. Um monte de gente pediu os postos de hidratação da prova. Importante. Hidrate-se bem na véspera também. Não descuide. Toma um Gatorade na véspera, se você está acostumado, se não está, não toma. Mais água, bastante água. Não muito para um dador de barriga e indo no banheiro sem parar, né? Mas é importantíssimo hidratar ao longo do dia e na véspera também. Bem, pessoal. Tá aí, então. Faltavam essas informações. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com todo mundo que vai correr a meia. Vai correr a maratona. Está cheio de dúvida. Quer montar as estratégias. De onde vai tomar água, gel, Gatorade. Se vai tomar. Importantíssimo. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem. Com o K, hein? Vai ficar bem fácil. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa, quilometragem, tudo junto. Para colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Não só mostrando as provas. Mostrando informações, bastidores e tudo relacionado às provas. Ó se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Está saindo vídeo todos os dias em relação à maratona do Rio. Está acabando, mas não tem mais informação para sair, hein? Que assim você não perde conteúdo. Assiste sempre em primeira mão, certo? Amanhã tem vídeo na feira. Direto da feira, hein? Fique ligado que amanhã de manhã estarei lá por volta de 10 horas ao vivo. Assista o vídeo de dica do percurso. Vou deixar inclusive no final do vídeo aqui o link. Se você ainda não sabe qual percurso mudou, assista, monte sua estratégia. E veja que as mudanças inclusive ficaram melhores para nós. Que os percursos ficaram inclusive mais rápidos. Vamos largar mais cedo, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho